Deus é um espetáculo e você está convidado a contemplar esse espetáculo. O que é isso, Edson Bruno? Mais uma vez você chega com uma frase estranha acerca de Deus. Não, é isso mesmo. Pelo texto que eu vou ler daqui a pouquinho, você vai confirmar isto. Seja bem-vinda, bem-vindo ao H11, porque Deus está aqui. Deus está aí. Ah, como sou feliz em poder chegar até você com o H11. Eu disse, hein? Vou ler um texto que mostra que Deus é um espetáculo. Deus que desperta a pena, a caneta de milhões e milhões de poetas que escrevem músicas, poesias, textos dos mais incríveis. Este é o Deus que eu quero exaltar hoje. Este é o Deus que eu quero que você exalte hoje, junto comigo, aqui no H11, onde está esse texto, Edson Bruno. Vamos lá? Apocalipse, capítulo 1, verso 8. Você já deve ter lido esse texto muitas vezes, mas vale a pena a gente ler exatamente nesse dia aqui, ó. Neste H11, esse texto incrível de Apocalipse, capítulo 1, verso 8. Gente, isso aqui não é um espetáculo. Isso é um espetáculo. Somos convidados a contemplar toda a grandeza de Deus, toda a majestade de Deus que é para você, é para mim. Eu não sei como tem gente por aí que consegue negar a existência de Deus. Deus teima em negar a existência de Deus, né? Aliás, a Bíblia mesmo os chama de tolo, né? De nécios. Que pena! Que pena! Mas que bom! E você que está junto comigo aqui, ó. Estamos exaltando a esse Deus. Estamos vivendo essa presença extraordinária desse Deus que faz coisas grandíssimas e faz coisas pequenas também. Talvez você esteja precisando hoje de uma coisinha tão pequena. É só um detalhezinho. Pois esse Deus é... É Deus desse detalhezinho aí, ó. Exatamente. Confiança, minha amiga. Confiança, meu amigo. Você ama a Deus? Você está aqui comigo acompanhando o H11 porque... Você ama a Deus? Então, pode esperar. Ele vai fazer esse detalhezinho que você está precisando aí. Oh, meu Deus. Eu vou aí encerrando o H11 de hoje. Vai ser só isso mesmo. Mas antes, repetindo. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus. O que é, o que era e o que há de vir. O Deus Todo-Poderoso. Obrigado, Deus Todo-Poderoso, porque estás conosco. Porque nos concedes esta oportunidade de estarmos juntos aqui, Senhor. Muito obrigado, papai, por milhares de pessoas que acompanham esta vitamina de fé e que hoje estão te exaltando junto comigo, porque és Deus vivo, és poderoso, és o mesmo ontem, és o mesmo hoje. Serás eternamente, és o nosso Deus. Pai, quero te pedir agora, olhe para esta vida que está precisando de um detalhezinho miraculoso na sua caminhada hoje. Faça isso, Senhor. Faça este milagre. Traz a cura para aqueles que estão precisando cura, Senhor. Restaura aqueles que estão precisando ter o coração restaurado. Dá saúde emocional para estes que estão precisando de saúde emocional. Ah, Senhor, traz libertação para filhos, para filhas. Atende, Senhor, atende pais que estão morando junto comigo, pedindo por seus filhos. Atende, Senhor. Tu és Deus e te exaltamos hoje. Obrigado, meu Deus. Em nome de Jesus, o teu Filho amado, eu oro. Amém. Que espetáculo é o nosso Deus, não é verdade? Encerrando mais uma H11. Não esqueça, curta o vídeo, isto, curta o vídeo, comente, glorifique a este espetáculo que é o nosso Deus. Até amanhã.